Pessoal, aqui no Botafogo hoje é a terceira rodada do torneio de Bocha. Estou aqui com as duplas que irão jogar logo na sequência aí. O Ilcinho joga com o Toninho aqui do meu lado e o Paulinho Risse com o Natan. Natan Anísio. Natan Anísio. Isso. Então olha, então pra vocês aí vamos conversar com eles agora. Escuta, Ilcinho e Toninho, ganha do Paulinho Risse hoje? Não ganha não, não. Hoje é pá duro, hoje é baseada da Risse. Eu tenho experiência e a parte é teoria. Da Risse e Anísio, acabou, já era. Olha, aqui é o pinga-fogo, é o seguinte, ganha ou não ganha? Depende muito do Natan. Se o Natan jogar o que, ele jogou outro dia, ele ganha. Se o Paulinho jogar o que, ele jogou, não ganha não. Não ganha não. Não ganha de jeito nenhum. Aqui tem que ser democrático o negócio, saber, né? Eu quero saber a sua opinião também. Na minha opinião também, eu acho que nós ganhamos a dupla. Mas graças a mim, não é o Ilcinho, não. Ele fala que ele é o primeiro, mas eu acho que eu estou sendo o primeiro. Mas tudo bem, vamos lá, vamos disputar isso aí. Natan, o jogo está pesado aqui. Chega pra cá só um pouquinho. Fala pro pessoal, quem ganha esse jogo e quem que é o craque? Então, eu tenho que respeitar os adversários aí, que é o Ilcinho, o Toninho, que já vem do Bocha aí há muito tempo. Mas eu e o Paulinho aqui hoje, a gente vai vir pra ganhar, porque pra gente hoje só interessa a vitória. Olha, e está jogando ali, depois nós vamos tirar a tema desse negócio aí. Jogando aqui agora estão Luiz Sérgio e Paçoca contra... O João do Táxi e o Tim. João do Táxi e o Tim. Um a um. Um a um. A primeira partida que vai pra nega é essa de hoje. Olha, então, vamos acompanhar o jogo lá da nega lá. Pessoal, boa sorte aí, tá? Vamos lá. Na primeira partida desta noite, a dupla do Tim e do João do Táxi enfrentou a dupla do Luiz Sérgio e Paçoca. O jogo apertado em um a um, teve seu desfecho em uma melhor de três. O que garantiu a vitória de Luiz Sérgio e Paçoca por 2 a 1. Mas no final, como sempre, tudo termina em clima de amizade e de muita festa. O importante é o momento da descontração e a confraternização. Pessoal, o primeiro jogo aqui da Bocha hoje jogou Luiz Sérgio e o Paçoca e o João do Táxi, como é conhecido. E o Tim, Luiz Sérgio e o Paçoca, teve uma vitória aí. Primeira melhor de três. O que aconteceu? Exatamente. Esse time já ofereceu um pouquinho mais de resistência, né? Tem o João aqui que joga bastante tempo. O Tim também hoje é porque a mão não acertou, mas é um bom jogador também. Ô, João, chega aqui um pouquinho aí. Fala pra gente aí, o jogo aqui é sempre muito especial, né? Porque junta os amigos todos, né? É verdade. O jogo aqui do Bocha, a turma aqui é bem qualificada. E o Luiz Sérgio, ele é bem complicado de jogar com ele. Ele é barra pesada. E o Paçoca é me jogando bem. O Tim também joga bem. E eu também não sou bobo. Mas tem dia que ele não acerta a mão. Mas a dupla dele é uma dupla boa. A vitória é merecida. A vitória é merecida. O bom do Bocha é isso, né? Que todo mundo fica, depois do jogo, é uma festa. É, como se diz, eu gosto muito de disputar esses campeonatos. Depois o churrasquinho, a cervejinha e a amizade. Isso que é importante. E o Bocha é a coisa que eu gosto muito e a rapaziada aqui valoriza bastante. Olha, e o Tim? Tem também um buffet espetacular aí, né, Tim? E agora na Bocha também. É uma brincadeira gostosa e sadia, né? É uma confraternização. No finalzinho a gente tem um churrasquinho aqui pra curtir. Mas o gostoso é o seguinte. Isso aqui é muito psicológico. Tem dia que a gente chega, sai aqui. Eles fazem até uma brincadeira aqui entre eles. Que nós falamos o seguinte. Quando você sai de casa com amor, a mulher te dando um beijinho, apaixonado por você. Você chega dentro da Bocha e não joga nada. Pra o dia que a mulher tá meia travada, entendeu? Você chega na Bocha e joga bem para caramba. Então quer dizer que hoje pra você eu tô bem em casa. Pessoal, você também tá bem em casa. Bem em casa, bem em casa. Essa regra não tá valendo, não. Bom, pessoal, vem conferir comigo aí. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.